Olá, muito boa tarde. O Manchete Snow Cidade já está no ar e eu convido você a compartilhar informação com a gente. Seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 8 de setembro de 2016. Um homem e uma mulher morrem após acidente na SP-75 em Salto. E veja também. O excesso de velocidade é a principal causa de acidentes graves nas rodovias. Um aparelho para coibir esse tipo de imprudência tem gerado controvérsia. Alunos que estão se preparando para as provas do Enem entram na reta final dos estudos. Agora é preciso se concentrar ainda mais para não vacilar no vestibular. A música une pessoas. Além de uma ótima ferramenta educativa, ela ajuda crianças a terem mais concentração na escola. A justiça concedeu alvará de soltura para o ex-vice-provedor da Santa Casa de Sorocaba, Ademir Lopes Soares. Ele estava detido junto com o ex-provedor da entidade, José Antônio Fazia Bem, que permanece preso. O advogado dos dois solicitou a extensão do habeas corpus para Fazia Bem, mas o mesmo ainda não foi julgado. O processo investiga os crimes de sonegação fiscal contra a paz pública e também estelionato. As provas do Enem só acontecem nos dias 5 e 6 de novembro, mas tem gente que passou o ano inteiro se preparando e nesta reta final precisa se concentrar ainda mais para não vacilar no vestibular. Confira na reportagem de J. Abreu. O celular na mão não é para checar mensagem em alguma rede social, mas para conferir o calendário. Há menos de dois meses para o Enem, que é fundamental para o ingresso em várias universidades públicas, a Bia quer usar o exame para cursar medicina. Tem uma rotina de estudos muito puxada porque a relação com o candidato vaga é muito grande, então muitas horas de estudo aí. E para dar conta de tudo, boa parte do tempo fora das aulas é na biblioteca da escola. Os livros e cadernos são companheiros inseparáveis desde o primeiro ano do ensino médio. São seis horas diárias de estudo, sem contar a sala de aula. Tudo com foco no principal objetivo. Você para as matérias por dia, por exemplo, um dia você dá química, no outro dia você dá física, tem todo um calendário planejando e cada matéria que eu vou revisar e tal. O foco são exatas porque geralmente são as específicas de medicina, então química, física, até biologia também pega bastante nessas provas. Então é o que eu estou focando. O Enem 2016 será aplicado em dois dias. Em 5 de novembro, os temas serão ciências humanas e ciências da natureza. No dia 6, as questões serão sobre linguagens, códigos e tecnologias, matemática, além da redação. Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 da tarde. Não vá se atrasar, hein? Porque as provas começam a ser aplicadas à 1 e meia da tarde. Já os gabaritos oficiais serão divulgados no dia 9 de novembro. Até o dia da prova, toda essa galera está empenhada e ansiosa também. Só que não adianta perder o controle agora, tem que se organizar direitinho para a reta final. É nessa hora que os professores viram mais do que aliados, são verdadeiros amigos. É muito importante você ter confiança neles, eles te ajudam. O nervosismo, a atenção para o Enem, ele tem que ter todo um suporte para você. Qualquer dificuldade de você saber que você pode recorrer aos professores é muito reconfortante. É muito interessante fazer uma revisão rápida dos conceitos mais básicos, né? Da parte de português, um pouco sobre pontuação, alguma coisa em relação à própria coesão dos elementos e muita leitura. Como a Marisa é professora de português, vai aí uma boa dica para a redação, que conta muito nessa prova. O tema da redação é sempre um problema? Exige do aluno estar antenado, lendo, lendo as revistas semanais de informação, assistindo a documentários, assistindo aos noticiários, para que ele possa se posicionar como cidadão e principalmente oferecer propostas de intervenção nessa sociedade. Daí de novo, a prova de redação também vai exigir muita leitura do aluno. Isso é fundamental. Isso aí, com certeza, tudo vale, não é? O repórter Jota Abreu, que fez a reportagem, continua com a gente, porque existem algumas dicas que podem ajudar bastante para este momento, não, Jota? Inclusive é o seguinte, Jota, e para quem não estudou o ano inteiro, será que dá tempo de começar agora? A prova é em novembro? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, não dá para estudar tudo agora, mas tem algumas dicas que são bastante importantes e podem ajudar quem vai passar essas dicas para a gente. É o Luiz Carlos Pereira Júnior, que é professor de matemática. Luiz, explica para a gente. Para quem está concluindo o ensino médio, mas não fez aquela preparação toda especial que a gente viu que a Bia fez lá. Tem alguma coisa que dá para fazer nesses menos de dois meses até o Enem? Boa tarde. Boa tarde. Uma dica que eu aconselho, que eu dou é procure os temas, os conteúdos dos últimos anos que caíram com maior frequência nos últimos anos e procure analisar aquilo que você conhece e aquilo que você não conhece. Aquilo que você não conhece, procure informações, videoaulas na internet e procure sanar essas questões e também o legal é você procurar instituições que oferecem ao longo, nesse período até a prova do Enem, cursos intensivos, onde você pode também tirar suas dúvidas daqueles temas, conteúdos que porventura você está com muita dificuldade. O que não pode fazer nesse período desses menos de dois meses? Olha, eu aconselho que você cuide do seu corpo e da sua mente, que você pratique atividades físicas, caminhadas, que você se alimente bem. Tudo isso para que você não fique, que você não chegue no dia da prova e você fique nervoso e isso possa atrapalhar o teu desempenho na prova. Ok, obrigado pelas informações, professor. Uma boa opção para quem quiser fazer um simulado é de graça, online, é uma plataforma que chama Universia Enem, disponível no site da Secretaria de Educação do Estado, que é www.educação.sp.gov.br. Entra lá e tem mais informações. Lembrando que a nota do Enem, ela serve para conseguir o acesso a algumas universidades públicas, também conta para outras universidades através do Sisu e do Prouni para fazer a inscrição e outras informações através do site enem.inep.gov.br. Voltamos ao estúdio. Tá bom, obrigado, viu, Jota, pelas informações. E por falar em vestibular, a busca por bons salários e estabilidade tem atraído cada vez mais pessoas para concursos públicos. E para vencer a concorrência, os candidatos estão recorrendo a um método neurocientífico que promete diminuir a ansiedade e ainda melhora a concentração. Sala de cursinho lotada. Aqui todo mundo é adversário. Na hora de estudar, concentração máxima. Técnicas para isso não faltam. O Rafael tem até um cronograma para facilitar a vida de concurseiro. Pego a primeira parte teórica e deixo um mês, praticamente 15 dias, para treinamento só em exercícios, para poder fazer a prova na data marcada. Tayonara é advogada e estuda para concurso. Ela conta que sofreu quando começou a se preparar. Minha memória não era eficiente, tanto que eu estudei e parei diversas vezes, porque eu não tinha estímulo para continuar estudando. Foi aí que procurou ajuda. Hoje faz tudo assim, com fone de ouvido. E não é música que ela escuta, não. São as ondas do próprio cérebro, uma técnica da neuropsicologia para controlar a ansiedade. Uma pessoa ansiosa libera no corpo excesso de adrenalina e cortisol, dois tipos de hormônio. O cortisol vai para o cérebro e interfere nos neurotransmissores e mata os neurônios aos poucos. Controlar isso por meio da indução de ondas cerebrais tem sido tendência. Você conseguindo induzir o seu corpo com alguns exercícios, faz com que o corpo elimine essa adrenalina, feche algumas portas de entrada da ansiedade e realmente o paciente melhora bastante, às vezes até sem medicação. É como se tivesse jogado o meu cérebro no lixo e eu ganhado o outro, porque hoje eu amo estudar. É isso aí. E a seguir, na série de entrevistas com candidatos a prefeito em Itu, nós vamos conversar hoje com a candidata Mônica Seixas, que concorre pelo PSOL. É para daqui a pouco. Até já. A gente abre espaço aqui no Manchetes Noticidade para as eleições municipais desse ano. Conheça agora os nomes dos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito nas cidades de Boituva e Itupeva. Os candidatos que concorrem à prefeitura em Boituva são Edson Marcuso, do PTB, pela coligação Boituva de Todos Nós, Professor Fernando, do PSDB, pela coligação Unidos por Boituva, e Zé Cristo, do PMDB, pela coligação Competência, Ordem e Progresso. Os candidatos que concorrem à prefeitura em Itupeva são Adames Oliveira, do PRP, Adir, do Sindicato, do PMN, João Batista, do PT, Marcão Marche, do PSD, coligado com o PSDB, PSC, PP, PMB e PEM. E Ricardo Bocalon, do PSB, pela coligação Construindo o Itupeva, do presente e do futuro. A TV Sorocaba SBT realiza uma série de entrevistas com candidatos à prefeitura de Itu. Hoje estamos recebendo a candidata Mônica Seixas, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Candidata, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tá certo. Olha, as regras para a entrevista foram acertadas em conjunto com os representantes dos candidatos, partidos ou coligações. A ordem de participação foi definida por sorteio. Cada candidato vai ter cinco minutos para responder a três perguntas. O tempo, então, vale a partir de agora. Candidata Mônica Seixas. A senhora tem dito em Itu que Itu está realmente muito violenta, é uma das mais violentas da nossa região. O que a candidata vai fazer para mudar essa situação? Boa tarde a todas e todos, principalmente nos índices de feminicídio, que é a violência contra a mulher. A gente precisa entender a segurança pública sobre três pilares, não é só o enfrentamento. O enfrentamento é um deles, mas a gente também precisa pensar no ambiente e na saúde social. Quando eu falo em ambiente, os casos, por exemplo, de terrenos baldios e falta de iluminação pública, isso incide diretamente nos índices de violência contra a mulher, nos casos de estupro, por exemplo. Então, a gente tem que olhar muito profundamente e corrigir a estrutura da cidade. Outra questão também é que os índices de assalto e furtos estão diretamente ligados à falta de emprego, por exemplo. Então, a gente tem que sanar todas as deficiências sociais como um projeto sistêmico, nada isolado. Tudo é sistêmico para resolver esses índices de criminalidade de Itu. Outra questão é que a gente quer reforçar os recursos à guarda. A GM de Itu, Eduardo, atende cerca de 7 mil casos, ocorrências por mês, com 16 viaturas. Não me parece lógico que a gente deixe só isso de recurso disponível à GM. A gente também quer humanizar bastante a guarda com o uso da Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha específica para atender casos de violência contra a mulher e a comunidade LGBT, nos assédios do dia a dia e a patrulha também de atendimento aos maltratos a animais, porque os protetores a animais têm uma série de dificuldades para encontrar atendimento na Polícia Militar para esses casos. Muito bem. Quais as suas propostas para a saúde? Se eleita, como a senhora vai fazer para acabar com a falta de médicos e a fila para os exames? Saúde é o caso mais urgente Itu hoje. Afinal, a gente está falando só de sobrevida. Então, tem que ser olhado com muito carinho e com muita atenção. Eu acho que o problema de Itu, além da falta de prédios, quer dizer, mais do que a falta de prédios, é a falta de médicos. Não adianta ter UBS em todos os bairros se a UBS está vazia, se não tem médico lá dentro. E aí centraliza mesmo, os PANs ficam cheios de gente, a fila é enorme. Por quê? Porque você não consegue atendimento próximo da sua casa. Então, um dos nossos projetos do PSOL é galgar um espaço junto ao projeto do governo federal Saúde da Família, porque a gente acredita que 80% dos casos da saúde poderiam ser resolvidos com clínico geral e um corpo básico de enfermagem. E se você pode ser atendido perto da sua casa, no posto de saúde, isso vai impactar nas filas do PAN. Então, médico nos postos de saúde, atendimento até as 8 horas da noite, para que você não tenha, seja danificado no seu trabalho, você possa conseguir atendimento fora do seu horário de trabalho. Outra questão é que a gente precisa de exames e diagnósticos mais precisos em Itu. Aliás, esse é um dos maiores problemas. A fila para diagnóstico, exames e Itu é enorme. Então, a gente também traz no nosso programa um centro de diagnósticos em Itu. Ok. Olha, na educação, a candidata vai garantir que toda criança tenha direito à escola até o quarto ano do ensino fundamental? E a senhora pretende vincular o aumento do salário do professor à diminuição dos salários dos vereadores? Como é que a candidata vai conseguir isso? São dois problemas morais. Podem ser legais, mas são imorais, Itu. Um é o salário do vereador, mais baixo da nossa região. Por isso, quando abriu o concurso Itu no início do ano, faltou gente interessada a trabalhar na prefeitura de Itu. Tem creche nova, mas não tem professor interessado a trabalhar em Itu. Isso porque eles ganham cerca de R$ 1.200, R$ 1.300 por período. Você gostaria de estudar quatro anos para receber isso? Então, a gente vai começar aumentando o salário dos professores, para que eles tenham mais dedicação, que tenham mais seguridade, para prestar o seu serviço muito bem, né? Para se manter em constante formação e atender melhor as nossas crianças. Outra questão bastante moral em Itu, que é consenso entre os moradores ituanos, é o alto salário dos vereadores. Eu pretendo reverter isso com pressão popular. O governo do pessoal, ele vem cheio de referendos e consultas públicas para que as pessoas possam opinar e a gente vai começar a discutir com a sociedade exatamente isso. Os R$ 10 mil ganhos pelos vereadores, salário esse mais do que dobrou nos últimos seis anos e eu acho isso totalmente moral. E no final, todo político quer ser reeleito. Então, eu duvido que contra a pressão popular, a Câmara de Vereadores tenha coragem de dizer não. Para a educação também, a gente quer abrir todas as escolas públicas, são 21 prédios, aos finais de semana. Assim, a comunidade se aproxima da realidade da educação e a gente garante mais esporte, mais lazer, mais cultura, porque afinal, são 21 quadras que a gente tem disponível na cidade e a gente não usa. Tá, temos aí 20 segundos agora para o seu encerramento. Eu acho que tu está coagida nesse momento, todo mundo usando o medo e você deve estar com medo também, mas é possível fazer diferente, é possível sonhar, é possível uma cidade de direitos, uma cidade mais amorosa e mais fraterna. Então, o sonho pode governar. Pensa nisso. Tá bom. Obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço. Tá, e a jornalista e candidata à prefeita em Itu, Mônica Seixas, do PSOL, então, conversou com a gente. A seguir, radar, pistola, tem gerado polêmica nas rodovias? É o que vamos destacar daqui a pouco. Fique com a gente.